Muitas pessoas acham que é um goleiro que joga calçado e regional descalço. Primeiramente que o regional joga calçado também. Se olhar as fotos, nós estamos na casa de capoeira regional, tem muitas fotos ali. Poucas tem regional descalço. Claro, o mestre Pastinha é a ocasião de que ele era capoeira de uso e capoeira descalço. E, assim, eu sou capoeira descalçado e descalço. Porém, existia um fator assim. O homem trabalhava no dia a dia, de pé, sapatos, na beca de 20, de 30. E muitos capoeira não se sentiam seguros na hora de dar um golpe com uma rasteira encalçada. Então, o mestre Pastinha treinava os caras com roupa. Tinha dias que o cabelo tinha que se espessar lá no chapéu, sapatos, para poder se assemelhar à roupa do dia a dia dele. Não tem que botar uma roupa de agasalho para se sentir à vontade e para reagir como um adulto. Segundo, a maioria dos ex-escravizados... Tem até uma foto de um determinado lugar. Lá não me recordo se é do Rio de Janeiro, se é do Salvador. Tem vários escravos que são carregadores de centavos. Estão de terno, cartola e todos descalços. Uma das insígnias, os símbolos de que o cara era liberto, é quando ele usava sapatos. Então, o escravo liberto, ele podia usar o sapato. O cara sem sapato era um escravo. Muitos usavam sapatos até no discurso. Há quem diga, por história que eu já escutei, que tinha educativos que pegaram um sapato e põe em cima da mesa para dizer que ele era um homem livre, né? Então, tem um orgulho de usar o sapato também. Existe um orgulho nessa condição de ser um homem livre e poder usar um sapato porque, muitas vezes, aqueles escravos que andaram a vida toda com o pé descalço, tinha que dar lapas de pé porque fizeram espinho, pedra, e o sapato nem cabia no pé. Ele põe no pescoço para dizer que ele era livre. Então, além do mestre Pastinha, da sua preocupação em que a capoeira fosse olhada com outros olhos, porque um homem descalço, sabe para quem não ia falar? Hoje nós lembramos como falando sobre isso. Você bota um terno com uma terno com uma terno de olhos. Imagina naquele tempo. Então, um negro de terno, bem alinhado, sapato, os mestres de capoeira só andavam assim, nas rodas de capoeira sobretudo. Por quê? Porque existia uma imagem de que a capoeira era qualquer coisa e esses caras tiravam suas melhores roupas do baú para chegar na capoeira e dar um ar de nobreza que ela tinha. Porque eles consideravam que a capoeira era nobre. Então, ela merecia e merece que nós nos vistamos para ela. Então, o mestre Pastinha, quando foi em sapato, ele também tira aquela imagem do cara na rua, no sentido de malandro, né? O malandro não, porque o malandro já mexia bem, mas o vagabundo mesmo, aquele que não tem trabalho, que gostaria de ficar na rua, dando corrada e tomando as coisas dos outros com um golpe de capoeira. Então, o mestre Pastinha põe, exige que se joga para calçar e com uniforme, porque ele comprava quadros de futebol, né? Então, assim, a roupa do Ipiranga, sem o lema, né? Porque antigamente eu tinha que ter alcanceiro, não sei se você não acha que você está alcanceiro também, porque você comprava, vamos dizer, a roupa do Senado Santos, e você comprava a camiseta branca e a mãe fregava e distingia o vinho nulha. Aquilo ali não tinha separado. Quando você mesmo não computava. Então, além de ele, como ele já estava na maioria, tinha um dinheirinho, comprava um número e mandava a mãe costurar. Mas, hoje, você já comprava a camiseta do cara com um número, né? E antigamente, o mestre Pastinha compravava o quadro de que vinha do outro, né? Fazendo boleiro, né? Ontem, botava aquele uniforme para quê? As autoridades da época. A Capoeira já diverte, aí estava olhada pela biqueira, com ele mais que dó. Então, o calçado, jogar o calçado tem esse propósito. Primeiramente, de tirar essa marginalização da Capoeira. De contar como pessoas que trabalham, pessoas que têm condições de serem capoeiristas, barabundas de rua. Segundo, de criar uma habilidade na pessoa, de jogar a capoeira com calça, suspensório, gravata, chapéu, que isso, na verdade, dificulta você se movimentar. Só que cria uma condição e, num momento de rua, você não tem o que fazer. Espera aí, se eu tirar o suspensório para brigar. O cara daquela roupa mesmo, ele sabe se virar porque ele já treinava contigo. E o fundamento mais importante para mim é esse orgulho do homem negro de ser livre, de ter orgulho de dizer que eu não sou cativo, eu sou livre. Então, tem uma rebeldia implícita nessa atitude de jogar o calçado. Esse orgulho de andar bem vestido, isso já existe nos homens africanos, nas mulheres africanas, desde o princípio. A gente sabe que as baianas, elas tinham roupas mais altas, até do que as suas próprias senhoras. E, então, mostra uma outra realidade que a gente não aprende no colégio, né? Que, na verdade, a gente sempre escutou falar, nem quando não suja no mercado, não suja na saída. A gente sempre ouve falar em Tiradentes, mas poucos exumidos. Agora ouve-se falar em exumidos palmares no colégio, mas ainda tem cidades que o vício de novembro nem se fala no vício de novembro. São Paulo é feriado, se não me engano, o sábado agora já é feriado, acho que Santos é, Campinas é. Mas, a importância, então, quer dizer, o rapismo existe, ainda hoje não é sabendo disso. A capoeira nos nivela, ela bota a gente pra entender, ela faz, ela cria um dos nossos brasileiros, e pertencemos a uma estirpe nobre de africanos, que são os nossos mestres, e que, independente da cor da pele, eu sempre tenho um sangue negro aqui dentro do meu corpo. E eu não quero negar isso jamais, eu não quero jamais, eu não quero ficar também assim, tirando de como eu conheço o seu bocado de branquinho, porque você se levanta, você quer ser rasta porque é bonito. Não, por estilo, né? Por estilo, exatamente, exatamente. Eu sei porque meu avô era negro, né? Eu tenho um milhão enquanto meu avô, e eu tenho uma do meu bisavô que era mais negro que meu avô. Então, assim, com certeza que eu tenho dentro de mim, e que essas histórias do sapato, da roupa bem vestida, você vê hoje ainda na sociedade mundial, na verdade. Mas, no Brasil, a gente pode ver, velho, sempre um cultivo de negão. Então, pra nós, no bairro, era muito interessante falar negão, e não neguinho. Então, até um dos meus amigos me chamaram negro. Recentemente, uns anos atrás, ele falou, Pô, velho, que é um amigo mais troca. Tem um amigo seu, o Jonas, ele te chama de negro. Ele falou, é, foi a forma que a gente se tratava. Pô, como é que tá o negro? Mas, com orgulho disso, entendeu? Então, na questão do sapato, poucas pessoas sabem que existe essa coisa do orgulho de ser uma pessoa, até um dia mesmo, e mostrar, assim, eu tenho, eu também posso, também sou, né, de não ser aquele submisso, né, aquele homem submisso, como modificado de tanta repressão. E também, esse lado que eu mexo pastinho de tirar a capoeira da marginalidade, no sentido de que ela era olhada assim, porque muito capoeira era aquilo mesmo, era o cara que jogava de choque, porque eu não vejo nenhum problema nisso. Mas, eu sei que tem gente que nem, eu não consigo olhar pra uma pessoa e olhar a roupa da pessoa. Eu posso até vir aqui e falar, pô, né, tu tá bonito, não é? Mas, se o homem cedo não estiver também bonito, tu não muda nada. Pra mim, não muda nada, mas eu sei que tem muita gente mais acertada nessa peca comigo. Pô, tem que andar bem, se tiver que anemia, a estremia é só lá, chique. E isso é uma forma de mostrar o verbo, né. E outra coisa, velho, quando a gente fala em sapato, em uniforme, eu sempre falo com meus alunos, a gente, eu não boto uniforme no sentido de nós termos um exército, um, como é que eu diria, um time de futebol. Mas, assim, eu acredito na vibração das cores e que a capoeira me recebeu pra ela. Não preciso acreditar nisso. Quando você bota aquela roupa ali, que é da capoeira, tá, eu apresento a minha de jogar e diz que a gente tem que treinar. Falei, dia de quinta, bota a melhazinha, sal, bota aquele cinto, me arruma, põe o perfume, vou pra roda. E peço meus alunos do alto, ó, velho, bota a melhazinha, porque... Nós estamos indo vestindo, como aqueles coronários, nossos ancestrais, nossos mestres do passado, se vestindo, porque a capoeira é a nossa musa, a nossa rainha. Então, ela merece que a gente chegue lá bonitão. Quem tá de fora, como eu disse hoje, chega a ver tudo arrumadinho. Ele já vai ficar fora do baralho se ele quiser avançar, porque tá tudo arrumado. A gentileza faz parte também do mestre Paulo Gomes, que já tinha sido na academia dele. Como é que é, né? É... a cortesia não se compromete a unidinha. Então, poxa... Quer dizer, é uma forma de corteirizar as pessoas e de receber as pessoas, e também, velho, estarmos numa cor. É preto e amarelo? É branco e azul? É branco? As cores que nós estamos vestindo, e as cores que é liberação. Se você chegar naquele lugar, tá todo mundo na mesma pegada, tava bem um bagulho bonitinho, todo mundo cheirosinho. E também, ao contrário, tá bem. Não tô dizendo que... Aquela roda também que a gente tá passando lá na rua de bermuda, e... Pô, vamos cair bem, claro! Mas... Tem um dia de fazer aquela roda fida. Então... Do sapato, a gente falou de roupa já, e assim por diante, mas... Espero que... É... Essa é uma... São... Informações que eu colhi durante a minha... Esquerda. O pessoal tem vários mestres. Cada um dá um palpite. E tem uma outra... Coisa a acrescentar, que eu acho até perigoso, mas vou falar assim mesmo. O mestre Tostinha, ele... Na academia dele, ele não deixava jogar descalço. Na verdade, ele tinha um monte de sapato. A galera fé... Os mestres brincam, né? E alguns... Ele era o chulé da zorra, porque quando... Você chegava lá, pô, tô descalço. Pega um sapato ali, né? Aí tem um cimental, um 32, um 45... Bota aí! E jogava pra cima. Não, não, não. E há quem indica... Já era. Olha, eu vou te falar uma coisa mais confundente, né? Há quem indica... Que o mestre Tostinha ficou cego, porque viu o capô descalço. Já ouviu. Porque... Ele tirou o sapato... Por exigência de algum contratante no churro... Uma pessoa que estava perto... Botou um... Não sei se foi dobra, um pó. Um... Uma... Uma... Uma coisa... E ele, quando calçou o sapato, me descreve... Furei o pé. Quando olharam... Não tinha nada de furar. Fiatava manchado. E... Desse dia pra diante, o mestre começou a ficar doente. Ele sentiu como se... Agulha... Tivesse do lado do churro. Então, os alunos que sabem dessa história, que eles são todos... Desse dia pra diante, nunca mais chegavam o sapato pra jogar. Tem até uma foto, né? O mestre, o mestre, o mestre, o mestre jogando com calça. Porém, a gente... Ele guardava o sapato. Ele deu a bolsa, jogava o palante. O mestre chegou pra cima de lado. Olha o mestre. Que cobertinho. Por quê? É o preço que... É graças a Deus... Com o meu pai. É... 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 Tem todas essas coisas. A capoeira tem um muito mistério. Tem muita coisa assim pra gente. E... Graças a Deus... É... A gente vai morrer com a certeza que não vamos aprender nem detalhes dela. O meu mestre uma vez respondeu também. Mestre, quanto tempo você aprendeu com a poeira? Ele respondeu. Um, a vida é só mudar. É... É... Professor Mestre, tem alguma coisa que ele já tá a respeito da sua? Não... Só... Só isso mesmo. O que o mestre falou. E... Engraçado, né? São coisas assim... Eu vejo assim, às vezes... Se a pessoa aprende o mestre, eu vejo essa maneira. Ele muda pra mim até sozinho. As pessoas pensam... Não, meu goleiro... Querem impor regras, meu irmão. Porque... Esse negócio, né? Jogar bermuda mesmo. Já cheguei lá no retiro. Tá de verdunga. Não fui nem pra roda. Na vacina de bermuda com a minha mulher. Tá até na roda no retiro. E eu joro. Lá em madeira. Prato. Eu cheguei lá. Fui assistindo lá. Os caras parou a roda. Acrescentou. Não vou lá mais jogar. Fiz ali de verdunga. Não, mas não tem problema aqui não, velho. Não, não. Tá falando com vocês. Tá ligado. Não, não, não. Não, não, não. Não, é. Capoeira pra mim é coisa séria. Sai comigo. Acabou a roda. Acabou a roda. É meu amigo, né? Mas vamos dar roda lá. Enxergar as frisinhas. Expliquei sério que eu não entendi. Expliquei. Fiz isso que o mestre falou. Por que? E eu falei. Estou aqui pra vocês fazer uma publicidade da capoeira. Desculpa falar. Mas essa publicidade está um pouco negativa. Eu acho que se todo mundo tivesse aqui de branco. Pra mim, como vocês viram de branco. Seria uma coisa mais bonita. E organizada, né? Quem vê, vai respeitar. Porque você vai ver as outras artes marciais. Por que eu fazendo aqui de sunga, de choque, de biquíni, de pata louro? Você não vê. Ah, dá pra liberdade. Minha avó falava muito pra minha senhora, filho. Que eu queria falar que era minha liberdade. Que ia sair, chegar tarde. Ela falou assim. No dia que você tiver responsabilidade, você vai ter essa liberdade. Liberdade é seguida de responsabilidade. Você não tem. Não tem liberdade. Então, os caras hoje em dia, né? Esse anarquismo, essa coisa de novo. Segundo que a liberdade é a qualquer preço. Seja o que for. E aí, não esqueçam. Eles não sabem. Tem gente que deu a vida. Pra isso. Então, um sapato pra você não pode ser nada. Mas custou muito, Paulo. Pra muita gente. Pra muita gente que fez isso que vocês falaram antes. Nós deitamos. Não, a minha cama já tá ele. Se os caras fizeram essa cama aí, né? Ele ia ouvir. Troca uma venda de você. Não é nada. Um sapato. Lógico. Então, esse cara, quando eu expliquei isso a ele, me pediu desculpa. E esse ano é nunca mais sendo vergonha de mim aqui assim. Pelo menos eu, que sou o dono aqui, nunca mais. Claro. Às vezes é preciso, né? Umas palavras assim de escolher. Não é essa que precisa escolher ninguém. Mas não é essa que não é essa. Porque eu sei isso que tá dentro de mim. Claro. Se você quer jogar de bermuda, eu não acho errado que nós tá aqui. Claro. Vamos lá. Mas tá aqui não. Aqui. Um milhão de pessoas assistindo no carnaval. A gente vai falar da publicidade, né? Recentemente, o mestre Vigilho me botou pra... A formou a menina. Tava chegando no momento de bermuda. Rapaz, você que é seu padrão, ele que te pergunta, mestre. Eu não tô mandando. Eu não tô mandando. Não tá escritando mais, mestre. Não, eu jogo. Se eu sou esse bermuda, o I está filmado e tudo. Tá entendendo? Sim, eu. Antes da gente começar essa conversa, essa coisa. O Senhor, principalmente, fez o sinal da cruz. Foi. Como é que eu... Então, mas... Eu explico o sinal da cruz dentro da casuidade. Então, mas bom. Veio. Depois vocês... A cruz. Na verdade, a gente pensa na cruz como apenas o símbolo do martírio de Jesus. Mas a cruz. Na verdade, existe um mistério muito grande. A cruz significa... É... A opção pelo caminho. Você tá na cruzada, você pode aumentar a cruz, né? E outra coisa. Aqui é o quê? Aqui é o vertical, né? E aqui é o horizontal. São duas forças no mundo. Quando você... Bota o vertical para o seu horizontal, você equilibra as duas forças. A cruz significa que equilibra assim como a estrela de seis pontos. A cruz... É... O positivo e o negativo. Aqui é o negativo. Você pôs o positivo. Você cruzou o ponto e deu positivo. Então, aqui é o positivo e o negativo, na verdade. E aqui é o equilíbrio. Aqui é o equilíbrio. O final de mais, na verdade, o positivo deveria ser assim. E assim, o negativo. Aí você cruzou os dois e tem o equilíbrio. São duas forças contrárias que se complementam. São os antagonismos complementares. São dois triângulos. É a força que sai da Terra e abre para o Céu. E uma força que vem do Céu, fechando na Terra. São dois triângulos. Que vão dar uma estrela de seis pontos. São duas forças que brigam entre si e que se complementam. Essas duas forças são positivas e negativas. É o que faz girar o mundo. É o que faz a gente andar, é o que faz a gente viver. Só que faz tudo na... Isso está no universo. É muito profundo porque merece um estudo mais profundo da minha parte, inclusive. Mas, por exemplo, em várias culturas do mundo, inclusive na africana, se tem essa noção. Então, o final da cruz... Quando você tem no consciência que aqui é um chacra, aqui é outro 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 chacra. Quando você faz isso, você se equilibrou. Você se chama a força daqui para aqui, daqui para aqui. Então, não é só o filme cristão. Aqui, que Deus, a força divina, o maior ou o ruim, o mais alto, o altíssimo, no mínimo o pensamento. Porque é muita responsabilidade para me falar de cacra. Então, que eu receba essa inspiração de Deus, que Ele tome conta das minhas palavras, aquele equilíbrio que eu vou dizer. E que aquele equilíbrio que eu vou sentir, para poder não falar uma besteira, não comprometer essa arte ancestral, que eu sou uma criança, que é uma responsabilidade muito grande de falar disso. Tem uma邊 sobreстанов馴ем, à região grande, a chuva que tem aqui. Isso tem menos grande, a chuva, a chuva de dentro, a chuva de Berinchas, provoca o Luiz Manipo, os hambúridos. Eu to voando para a samples... Eu to falando de Angola, que é essa pergunta, meu AdamET, então, juiz 78 para o Neighborhood, transforma com Arrucfacto. Então eu to falando dos hambúridos, por voz, ku Mas curió, agul, ou met residua, o�itubor,东ice Garrafa... Esses aí, e outros que eu tenho na minha frente, para mim é uma responsabilidade de quando falar, não chegar nele, ele dizer, ó, que maluco aí está falando besteira. E meu Deus, não é esse Deus doido ou castigador não, é o Deus que habita em mim, né, que ele pode se chamar de Elixar, de Antífio, ele pode ser chamado de Antífio da Guarda, de Jesus, de Cristo, mas é o Altíssimo, é aquela força divina inspiradora, que é uma lei do princípio único, que são essas duas forças, que o um gera o dois. E que gera o terceiro, o um com dois dá três, é o equilíbrio, é o triângulo. Então, é o bergurinho de viola, é só a lua é estrela, é o vento, céu e mar, é a trindade divina da trindade, que está no princípio de tudo. Então, tudo surge com uma força, que viram duas, que viram três. As duas forças que se complica, as duas forças que viram entre si, o vento viram a terceira, que é o equilíbrio. Então, isso, eu estudo no macrobiótico, muito mais para o meu que custe, para entender minha catueira, porque a lei da macrobiótica, a lei do princípio único, é a lei da natureza, e a catueira é da natureza. Nada do que ele fala, velho, é diferente do que o mestre Pastinha dizia, e nada do que ele fala é diferente do que o mestre Jovemã dizia, só que em palavras diferentes. Então, para mim, tem a catueira, eu, quando o mestre Jovemã dizia, se saco de um poste, ele cai, tem catueira dentro, eu entendo perfeitamente o que ele quer ter, porque ele está com o beck razão. Ele olha para o Mário e diz, se eu mais para dentro, se eu mais para dentro, se eu mais para fora. Então, por esse motivo, eu me cujo para que eu equilibre a minha energia, nesses chakras que eu recebo, porque nada é nosso. Sabe, a sua inteligência, você vem construindo ela através do seu cotidiano, do seu direito, do seu estudo. Mas tem uma coisa dentro de você, que você não explica, nem ninguém explica. Tem hora que você vai fazer coisa, vai falar coisa que você não sabe. Não é que você não sabe. Você não sabia que sabia, porque ela vem lá do seu íntimo. Então, na própria pergunta sua, já veio uma resposta na minha cabeça. E essa resposta é a fonte universal, a fonte de vida. Não é maluquice. Não é uma coisa que a gente está inventando aqui. E a responsabilidade mesmo. E falar da capoeira, eu tenho que no mínimo, ter a humildade de pedir a Deus, eu tenho que falar besteira, porque o seu trabalho é responsável. Você vai botar uma coisa aí no final do mundo, vendo a sua caminhada de capoeira, com a intenção de clarear a mente, ou de dar informações. Então, a minha responsabilidade é a sua responsabilidade também. Então, por isso que eu me cruzo, primeiramente, e com isso, não quero ter a mínima ligação com a igrejação. Não quero ter a mínima ligação com a igrejação. Eu tenho a ligação com o Cristo, mas não com a igreja. Não acredito na igreja. Acredito em Cristo. Acredito no aspecto crístico masculino e na mãe. Na mãe divina, na mãe celestial também. O aspecto feminino, que é a mesma coisa, positiva e negativa. É homem e mulher. É céu, é céu e terra, é dia e noite, é sol e rua. É tudo duas forças que geram três. São duas forças que a polaridade vai entender. Se você pegar qualquer coisa, tem um lado positivo e negativo. Qualquer coisa podida, qualquer coisa. uma árvore, uma árvore, a gente, uma... Isso aqui, isso aqui nem falo, porque tem um lado positivo e negativo, velho. Tudo tem isso. Tudo, 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 tudo. Você vai já assistir negativo para falar positivo negativo. Claro. Escreve direito o certo, a sola e a... E a gente, velho, se a gente estudar Cristo, que isso, Cristo é a base do mundo. O mundo se diga assim, rapazes, procure ler. Jorau, Jerusal, Tomil, Kus. Eles vão até no alimento. Então, no alimento, ele diz assim, ó. Quando for cortar um alimento, corte do lado que ele nasceu, para onde ele terminou. Então, por exemplo, com uma... um aipim, ele nasce para baixo. Um alface, ele nasce de baixo para cima. Um é ilha, o outro é ilha. Um é positivo, não é negativo. Então, quando você for cortar o aipim, por exemplo, vamos dizer uma cenoura. Você corte em pesado, assim, ó. Porque aqui, quando você corta, se você corta reto assim, você equilibra o alimento que você corta reto assim, ó. Porque aqui, ele tem um pedaço mais positivo que o menos negativo. Isso é que ele vai ter a sua saúde. Então, tudo na macrobiótica que tem essa coisa no equilíbrio. Eu digo macrobiótica, mas o Tomilson Cunha vai falar lei do princípio único. E isso eu vejo na capoeira o tempo inteiro, vejo. A capoeira está clara, mas é essa estrela aí, vejo. Essa estrela está fazendo tudo. E as pessoas... é disso que eu fico da capoeira, na verdade, eu fico muito antigo, muito mais antigo que a capoeira, e tal, e que o Mestre Viva muito savelmente utilizou. Então, por isso que eu me cruzo. E... Sabe aí, o Mestre Viva, o Mestre Pastinha, o Mestre Daldemar, e todos os outros mais velhos, nunca negaram a força do indivíduo. É porque o Mestre Cabrinha Verde, o Mestre... o Mestre Jéssica, o Saldoso, o Cabrinha Verde, o Saldoso, o Mestre Viva, o Mestre Martinha, o Saldoso, o Mestre Martinha, o Mestre Mestre Jéssica, e falou assim, rapaz, o capoeira não pode defender só do corpo, não. Tem a outra parte. E capoeira não leva de bala, nem de faca, até pode levar de uma faca. mas tem a outra parte. E o que que viva da outra parte? É a outra parte. Então a gente não pode cuidar só. O corpo é a primeira parte, o jogo é a primeira parte. A gente se encanta muito com o jogo e o jogo é muito importante, mas ele faz a vida só com as outras partes, por isso que ele é importante. E aí tem o 3, novamente. Corpo e a mente. Então aqui, com a tinta. Coração e emoção. Pensamento e geração. O pensamento vem e o corpo responde. E gera o clínico espiritual. Perceba de novo. Porque tem um lado espiritual. como é que está a escritabilidade na capoeira? Quantas vezes eu já vi o nome de capoeira? Quantas vezes eu já senti? Quantas vezes eu negligenciei e falei, porra, está no meio? O nome de capoeira é campo de maninga, meu irmão. Já lisa aí a crítica do nome dele. Campo de maninga. Campo de batalha. E como é que você vai para a batalha? Se você não tem a profissão espiritual. Então, isso é uma necessidade, meu irmão. Eu acho que nós na capoeira temos essa... Tem muitos mestres que não gostam de falar. Porque outros dizem que é bobagem. Mas, nós temos a obrigação de dizer também da terceira parte. Claro. Alguma coisa que a gente sabe 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 Obrigado.